Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Você é o Pele, tá bom no regional A Pera é o mesmo Pele que perdeu lá para o Zidão Aí não é pra mim, cê é onde vai Você é o MC, chega na batalha e só passa vergonha Aí não sabe do que eu me rito Você chega e fala um monte de merda e acha que cê fala bonito Aí, a situação se agrava Eu não respeito o MC, que batalha, inventa a palavra Porque cê é desse tipo, você sabe que faz isso Agora no freestyle, cê não tem um compromisso Cê não ouve o serviço Aí, meu, ó E na rima pesada, cê sabe que tu vai dar melão Cê na pele é balança, balança até eu te matar E na cena do rap, cê não vai argumentar Porque eu chego no improvisado, cê manda seu flow cantado Tá na ideia velhazinha, o próprio passado Cê não tem formação, faz passar Por isso que na cena do rap, nós sempre vamos argumentar Aí, Léo, ó, pra mim cê é mó de fã É o que eu tenho de formação Você na sua vida nunca fumou de maconha E aí, que é esse o rosa aí Já dá pra quem tá em casa, hein Tem alguém em casa aí, mano Largente longe pra caralho, tá ligado Seria triste um barulho, namorar mesmo, mano Vou, 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 vou Fazer energia aí, porra Vou, vou aí Sem garotos, pai Sem garotos, pai Eu gosto de cantar aí, vou dar tempo de fudê Eu tenho que convidar, mas eu não tenho que falar assim Então pegar a visão do gesto e pra eu me salto Eu não vou perder com o MC fracassado Porra, calma lá, moleque Você tá falando com esse mamãe aqui de rap Falando que eu fico uma fóra Sou verdadeiro Eu falo que eu fico de maconha Você vence com o meu dinheiro Pela visão Ojo na salveira Por isso que eu venho Mandando uma boa rima Aí, menor Eu não me ausento O seu mandar estaca no pano É legalzinho, o seu talento E a sua rima boa, menor Você é exposta E só vem aqui pra fora Que tu não é um bosta E aí, eu amo Trinta segundos É, velho Aí, menor Então se ligando no papo Eu tenho que deixar No verbo de sensato Você falou que eu tô fracassado Tá com fone de ouvido pra poder ouvir o exército decorado Mas isso não vai ler que não tá pra tu E é por isso que eu rimo até a zona sul Aí pra mim você não é MC nenhum Eu amo a sua, Deus não falou assim, não te tomamos Pelo outro não, porque você é muito ruim E é por isso que eu gosto o seu fim Até porque você quer arrumar, né? Eu perdi a possibilidade, mas eu perdi o papelé, é Porque você é muito fraco, né igual E é por isso que eu rimo até a zona sul Aí menor, peita ou indica Pra você botar uma mochila aí que tá usando boa de 30 Tu vai ser o primeiro viciado, cara Vem na minha direção, pai, é o ruim Aí, como ele falou, mas não vem de longe, vem Vou, 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 vou Aí, Pelé, ó, 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 ó Se compra do seu dinheiro e eu faço de freestyle Cala a boca, você é adotado Esse é o dinheiro de Gaspar Aí, toma Pelé, que agora eu vou matar Você fala no freestyle que de mim você vai passar Aí, meu amor aqui, toma tendência Fiz chamado e fracassado E aí, abaixa a frequência Aí, você tá achando que você é o MC bom E agora no freestyle eu vou fazer a composição Fim preocupado e não perco pra você Mas só uma continha aqui na soma que eu vou te esclarecer Pra ver como você é preguês Eu te banhei mais de sete Você lhe deu só duas vezes Como é que tá um malo? Tá meio difícil Você chega no hip-hop e não faz rap de ofício Aí, meu amor, eu não falei que você fuma maconha Eu falei que no freestyle passa vergonha Aí, Santa Marta Quem acha que venceu essa batalha? A minha esquerda MC Pelé, barulho e mão pra cima Quem acha que venceu essa batalha? Foi o MC Fael, a minha direita, barulho e mão pra cima Fael, Pelé Só mão pra cima, Fael Segura aí Tranquilão Só mão pra cima, Pelé Pelé, próxima fase E aí E aí